Você ganha ainda mais giga e concorre a monte. É cara da riqueza, aproveita! Vem vir agora no maior prédio do Brasil! Livre está, livre está Um programa especial Alta Zoraz comemorando 23 anos Vê se não esquece e me ilumina Uma bagunça boa Para todas as idades Uma casa perdida Uma casa perdida agora Alta Zoraz de cultura e direcção O mundo fica bem mais divertido Maravilhoso! Hoje, depois de terra e paixão Alta Zoraz, Alta Zoraz O mundo fica bem mais divertido Maravilhoso! Maravilhoso!